olá olá meus caras de ratos tudo bem com vocês rapaz vocês conhecem o livro mais raro de todo frontfire e o que essa é a história de um livro que contém vários segredos ancestrais dos platinas passados diz a lenda que qualquer platina que conseguisse leio realizaria qualquer desejo do Firo Firo bem esse livro é chamado de Guinness bug um livro onde está marcado todas as técnicas e de todos os bugs já visto no frontfire diz a lenda que nesse livro contém todos os tipos de bug bug de nadar bug da moto bug de carro e até mesmo bug de diamantes este é um livro passado de platinas que escrevem algum bug que eles descobriram como fazer bem como vocês sabem hoje é domingão e no vídeo de hoje vocês irão ver um dos bugs mais marcantes e raros desse Guinness bug um bug antigo que Domingos FF fez que com certeza desafiou as leis da Garena se você lembra desse vídeo bem antigo deixa o like e comente eu sou um platina raiz rapaz fiquem aí com um bug mais maluco que o Domingos FF já fez em seu canal na 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 nana na na nana na 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 nana na 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 Nana Que Maria e cara quer comprar diamantes acesse rei dos cois link na descrição e meus Por muito tempo nós jogadores do Firo Firo fomos oprimidos para hack, não importa se era platina, desafiante, mestre, pro player, insta player, nós nunca conseguimos fazer o que eles faziam. Bem meus telespectadores, o que eu vou fazer agora, vai mudar tudo. Eu não podia aceitar que só os hackers conseguiam voar dentro do jogo, por causa disso eu passei anos e anos testando várias técnicas de voo dentro do Free Fire, eram técnicas atrás de técnicas, segredos atrás de segredos, mas como vocês podem ver, nunca dava certo, porém hoje eu descobri uma técnica que talvez possa funcionar, para utilizar essa técnica eu preciso estar em um ponto específico do mapa, que no caso é a nossa Factory. Maluco eu vou tentar subir em cima da Factory, então doido, se você acha que vai dar certo, já deixa seu like e deixa nos comentários que eu quero saber. Então, bora pro bug, Maluco! Bora! Hora do chão! Uhuuu! Boa! 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 aqui primeiro vai tomar cuidado cuidado imagina os caras matar nós quando tiver bug ai tem cara aí mesmo calma 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 não cai não cai não cai calma fazer a limpeza aqui primeiro rapaziada não acaba isso vai falhar tá aqui embaixo na escada de capa nele o chão 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 vem e ativou c7 calma 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 cr7 desce daí brota aí eu usei eu usei eu usei eu usei quebra o jogo quebra o jogo ai bicho tem que ficar lá embaixo 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 isso boa eu acho que tá tudo limpo não tá 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 que lado que a gente quer subir da folquitória que lado que lado não é bonito vai pronto beleza rapaziada mano vamos tentar subir esse lugar aqui bichinho você lembra como é que era o bug né e não fiz com c mas vai ó eu vou dropar você você faz primeiro plerайн é só que esperar você pra fazer a guerra aí vai aqui uma prancha Vai eu tenho que ficar Augustado né porque agachado em pé agaxado agaxado agachado vai vai Cair intens lesse aqui primeiro para que eu dá um pública aquele agora vai China foi Catch a palmas A hora que eu pular, você levanta. Boa, urubu! Ai! Tô voando, tô voando! Como é que é, rapaz? Voando! Vitinho, caraca, Vitinho, caraca, Vitinho! Dá certo, dá certo, dá certo! Eu não acredito que dá certo! Vitinho, eu acho que tem que ficar um pouco mais perto, não é não? Vai, vai, bora! Vai, chega aqui perto, chega aqui perto, chega aqui perto, vai! Peraí, 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 peraí! Ele ficou um pouco bem mais perto! Deixa eu ver... Aqui, aqui tá a meca, rapaz! Aqui dá pra meca, vai, vai, vai! Tem que ficar agachada, né? É! Vai, beleza, vai! Vai, 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 vai! Ah, você ficou muito grudado na parede? Ué! Acho que grudou na parede, a parede não deixa! Calma, deixa eu chegar um pouco pra cá! Vai, peraí! Pô, rapaziada! Vida de rap tá difícil, viu, meu parceiro? Tá maluco? É, é verdade! Agacha, agacha! Esqueci do agachar! Ah, é mesmo, foi bom, papai! Agachei! Subiu! Boa! É difícil aqui, mano! Calma aí! Vai daí! Calma, já é difícil aqui, pô! Tá insano, irmão! Você gostou, mano! Vai, Vitinho! Me leva às alturas! Vitinho tá errado na cabeça! Pô, Vitinho, que isso? Calma aí! Calma aí, calma aí! Vitinho! Você parece burro! Calma aí, calma aí! Vai, pô! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Mano! Ué! Vai, vai, vai! Rapaziada! Tão subindo, tão subindo! Subiu meu foquitório, rapaziada! Se liga! Se liga, moleque! Caraca, Vitinho! Olha isso! Você quer ficar em cima, doido? Vamos, 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 vamos lá! Vamos lá! Que isso, rapaziada! A gente conseguiu, doido! Achei que não seria possível, Vitinho! Tá pera lá, Kit! Tá pera lá, Kit! Vamos ver se a gente vai! Caraca! Para o alto e além! Será que dá pra tirar? Vou ver! Dá, rapaziada! Caraca! Duido! Tipo, se a gente conseguir achar um cara aqui! Calma, 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 calma! Olha isso, rapaziada! Não pode voar! Não pode voar, doido! Olha, olha! Olha, olha! Vitinho, tem pergunta que tá subindo no balão, Vitinho! Hein? Que viagem é essa, véi? Não acredito, rapaziada! Que deu certo! Olha, olha, olha! Deixa eu ver se eu acho... Não parece que não, é! Não parece que não, é! Ai, rapaziada! Vida de hack é como? Vida de hack tá como, meu filho? Suavão! 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 Caraca, mano! Rapaziada, olha isso, doido! Puta subindo, Domingos! Não vai ter senão, doido! Então, olha, olha! Onde a gente vai, será, Vitinho? Vamo ver, vamo ver, vamo ver! Tô aqui no céu! Ele vai parar no espaço! Não puxa a arma! Não puxa a arma! Não faz nada! Senão a gente vai morrer! Olha isso, rapaziada! Não, Vitinho, mas acho que quando a gente cair, a gente vai morrer, doido! Ih, rapaz! Tô com o planador aí, não? Não! Ih, Vitinho! Eu devia ter pegado o planador, né? Se eu tivesse pegado o planador, é! Dá pra voar? Caraca, doido! Olha isso, rapaziada! Dá pra subir no balão? Ué, ele tá voando... Não tá subindo ainda? Tá subindo, Domingos! É finito! Que viaja é essa? Ó, cê tá ligado? Que fica passando no avião, né? Olha isso, rapaziada! Caraca! Vida de hacker tá como, filho? Eu tenho medo de altura, mano! Tô até como é de ver isso! Ó, o balão! Não, agora esse barco é pequenininho, pô! O barco é um barco é pequenininho, mano! Vamos ver até onde a gente vai, rapaziada! Não vai descer não, filho! Não vai descer não! O que? O que? O avião, o avião! Nossa, rapaziada! Será que dá pra subir em cima do avião, doido? Vamos ver no que ele vai passar? Será que ele dá uma volta aqui? Será que dá... Ah, não dá! Some! Nossa, Vitinho! Vamos pular? O que a gente faz? Não, tá muito alto! É, tá vendo agora? Vamos ver, vamos ver! É o quê? É, vamos ver se é limite! Aí, rapaziada! Ele apresenta o Hack Domingos FF e Hack Vitinho com M! Procure lá, rapaziada! Os hacks mais procurados do Free Fire! Demorou... O quê? A safe, olha a safe! Será que ele vai morrer pro gás? Não sei, tropa! Domingos, não vai tentar pular não, doido? Então, gente! Vamos tentar pular! O que acontece? Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Eu vou morrer! Já era, já era! Já era, já era, já era! Cara, isso tudo muito alto, Luri! Morra! Tem a Domingos! Você morreu como eu disse a Domingos! Você tá de raça mesmo! A gente tá vivo, a gente tá vivo, a gente tá vivo! Ah, e o cara ali Vitinho? Lascau, lascau, lascau! Bota gelo, bota gelo! Calma, calma, calma! Vamos sobreviver Vitinho! Agora a gente tem que tá boiado! A gente é obrigado a boiar! No céu! Ó, tem um cara lá na frente! Tem um cara lá na frente! Deixa eu pegar o planador aqui! Boa, bora, bora Relaxa aqui, relaxa aqui Se tiver pronta a gente faz esse bug de novo Vamos dar boiá agora, hein, gente Vamos dar boiá Bora, bora, bora Vamos lá, rapaziada Vamos mostrar o que o Hacker de verdade faz, né Hacker de verdade tem que fazer Pô, dá boiá, tá maluco? Vai, bora, 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 bora Você tá pronto já pra fazer esse bug? Eu tô ocupando a dor aqui agora Vai, vamos fazer, vamos fazer Vem, vem, vem Vem, 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 vem O que deu você, que deu você? Tô vendo aqui, baixe Vai, vai, baixei Me leve às alturas, cara Aqui não vai dar um, que não Aí eu não gostei Vai Me leve às alturas, me leve às alturas Vai, vai, vai Isso, isso, isso Rapaziada, domina, mano Pega esses hacks, pega esses hacks Vai, agora sim Agora sim, gente Mochila nas costas Cadê os caras, cadê o cara? Oh Fechou? Não, não, não Vamos fazer o nem, vamos fazer o nem Relaxa, eu tenho planador agora, gente Agora eu não morro Agora você morre, né Você morre Pega esses hacks, rapaziada Pega esse ragão, dá pra tirar em tudo, doido Olha Ai, calma, a beira ficou subindo Atirei Tá, vamos lá, vamos lá Os caras não vão entender nada Dos caras que estão vivos Tem cinco pessoas vivas, rapaziada A gente vai dar buiá Nesse negócio que eu confio Calma, calma, calma Você tá vendo alguém, Vitinho? Não Eu não estou achando ninguém Vem aqui Vai, rapaziada Mano, eu vou dar uma vortinha aqui Pelo... Vai, Vitinho Eu vou dar uma vortinha aqui Pelo mundo Você morreu Eu vou ficar vivo Eu vou ficar vivo Vou ficar vivo Será, será? Não, Vitinho Aí, rapaziada Mano, que nem aquele hackzão que faz Dodô, se liga, tropa Eu tô vivo Eu tô vivo Você caiu na onde? Sinto da factore? Sinto da factore Boa, boa Tô fazendo reconhecimento aqui, Vitinho Tô fazendo reconhecimento Relaxa, relaxa, relaxa Boa, e sinto da factore? Isso aí, moleque Calma, calma Eu vou ficar sinto da factore também Será que eu vou conseguir? Será que eu conseguir? Vai, vai Fica, fica, fica Ah, não vou conseguir Relaxa, relaxa, relaxa A gente vai dar buiá, beleza? Beleza, beleza Calma Deixa eu fazer um reconhecimento por aqui Vai me matar Não tem como voltar não Vou baixar, vou baixar Calma, calma Vou matar ele Vou matar ele Vou dar na cara Vou dar na cara Calma, calma, calma Vou matar Vou matar Vou matar Aí, tá de lança, doido Meu Deus Nossa, Vitinho Tá de lança, Vitinho Dá cover daí Dá cover daí Dá cover daí Tá de lança Tá descendo aqui Meu Deus do céu, velho Por que esse cara tá de lança, doido? Calma, calma, calma O cara tá aqui O cara tá aqui Vem com o dano na cara dele Relaxa Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Que nem hack Que nem hack Calma, ele tá ali Ok Boa, vou dar na cara Vou dar na cara Ai, que deludor É só ele É só ele Calma, deixa eu dar na cara dele Deixa eu dar na cara dele Só ele, vai, bora, bora Bora, bora, bora Mostra que os hacks Ai, ai Deixa eu dar na cara Bota aqui Ah, doido Certo, meu Deus Vai me sentir Vai me sentir É isso, rapazado É isso, rapazado Isso que hackers fazem Dá um boiá Tropa, respeita esse drogão de hack, mano Tá maluco, meu parceiro Tá maluco, tropa Ô, doido Eu achei que isso aqui não ia ser possível, Viti Tá tão mexendo, não Que viagem, tropa Vem, vem muito, vem muito Rapaziada, mano Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, doido Deixa nos comentários aí O que você achou desse, né Esses hackers Responde esses hackers, mano Mais perigoso que tudo O que que eu vou tocar Para o pai disso, rapaz Tá maluco Bem, tropa Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like Se inscreve Bora compartilhar Tamo junto, tropinha É nóis Tchau Tchau Cheez Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma